Como você vai instalar o seu mod e ao mesmo tempo você vai poder jogar online? Primeira coisa, você vai baixar o seu arquivo. Que nem eu encontrei aqui o Andretti. Aí, o que você fará? Baixou o arquivo, ok. Aí você tem que se atentar a uma coisa também. Se é do tipo, esse aqui, se é de copia e cola, que a gente chama, na comunidade F1, do online. Se é copy-paste o mod, literalmente você vai arrastar os arquivos, vai copiar ou arrastar os arquivos para dentro da pasta original do jogo. Mas peraí, mas aí eu não vou poder jogar online. Vai, escuta a molinha aqui, que às vezes ela é inteligente. Tá aqui, Andretti Gamber de F1 Team. Primeiro aqui você tem as duas opções, né? Você quer jogar com motores Honda ou Renault. No caso é Renault. Tem as duas opções para instalar, se você quer no estilo copy-paste, você vem aqui. Tem a pasta da Fórmula 1, aqui estão os arquivos. Tá vendo? Aí você vai onde está instalado o seu F1. No meu caso está aqui. E aí, vocês vão reparar, tem a pasta F1 22, né? E tem um tal de F1 22 original. Tá escrito até errado. Tudo bem. O que isso quer dizer? Eu copiei a pasta do F1 atualizado original. Olha lá, pode ver. Um giga. Eu tenho duas pastas. Uma, eu não mexo em nada. Que é a original. Está aqui. Bonitinho. Para quando você quiser jogar no multiplayer. Como você quiser normalmente. A outra. Eu sempre renomeio. Copio aqui. Sempre que eu coloco ela com o nome de F1 22, com mods, alguma coisa assim. Ou modificada. Mod já quer dizer isso. Por que esses dois? Porque aí você pode jogar das duas maneiras. E esse F1 22, então está rodando o jogo agora com mods. Não é verdade, Flavio? É. Olha o carro da Andretti. Está vendo? Olha o carro da Andretti aqui. Vocês viram que é ele mesmo? Olha o Drogo na pista. Está vendo? Tudo customizado. Ah, mas isso funciona mesmo? Ué, claro que funciona, meu amigo. Se não, não estaria aqui jogando. E outra coisa. Ah, mas é só dar o copy-paste mesmo? Isso. Eu fiz isso. E aqui estão os arquivos. Como é que eu provo para você? Aqui, ó. Eu só arrastei. Repito. Você vai pegar a pasta original do seu jogo, atualizar, copiar e colar. Uma pasta vai ter o nome F1 22, que é a pasta que vai rodar o jogo. E aí você inicia ele, seja pela Steam Origin, você for iniciar. Tá? Obviamente estou falando só do PC. A pasta que tiver o nome de F1 22, ela é reconhecida pela Steam, geralmente, como a pasta do jogo. Então ela vai iniciar aquele conteúdo. Portanto, se você for jogar com os mods, você tem que tirar, tem que colocar o nome da pasta F1 22. Se você for jogar com F1 22 no online, você muda aqui o nome, que nem eu, ó. Eu deixo sempre F1 22 original, porque não pode ter duas pastas com o mesmo nome no Windows, obviamente. Então, ó, enquanto eu estou jogando com mods, está aqui F1 22. Quando eu terminar de jogar com os mods, eu vou mudar o nome dessa pasta, vou renomear, para F1 22, com mods, ou qualquer outro nome que você queira, não sendo F1 22. E eu vou mudar esse aqui, que tem os arquivos originais, para F1 22. Entendeu? Você tem duas pastas, uma que tem os conteúdos que você modifica e joga no offline, e a outra que você joga no online. Beleza? É isso.